E a terça semana, né? O comandante do município dele é a inserção de trânsito, a sensibilização da comunidade de Arreco Moro, Norotunda, Nicolau Lobato. Quando o ensa atravessa Zebra Cross, Rololos e a linha Mutim, o de Bele é a prevenção do acidente de tráfego. O comandante do trânsito do município dele é o inspetor Domingos Sarmento Rateten. Mas que é uma Zebra Cross, uma vez com a comunidade de conhecimento da utilização Zebra Cross e a estrada pública. O comandante do município dele é a capital dele, a maior parte do município da utilização Zebra Cross. Então, o comandante do município de trânsito, o serviço de polícia de trânsito, para o ensa divulga a informação, né? E a área rural, o liuliu, a comunidade de Siranebema, que é a capital dele, a gente compreende, o ensa ultrapassa Zebra Cross ou o de Diaco. Mas que penetre o esforço rodear a sensibilização da comunidade, quando o ensa utiliza Zebra Cross, uma vez Zebra Cross Balon, começa lá com o NAM. Também, comandante do município do município dele, o governo do Ministério do Transporte e a comunicação, a gente pinta a falha Zebra Cross, a gente pinta a tinta lá com o NAM, onde ele facilita a comunidade de atravessar. Além de Zebra Cross, o soma flui a capital dele, Laranmos, Barak Macavari, também, comandante do trânsito, o soma flui a capital dele, Laranmos, Barak Macavari, também, comandante do trânsito, o governo do Direção Nacional do Transporte Terrestre, a gente pinta a manutenção. Itania suma flui a capital dele, quase, é um pouco, mas aqui, a presa atual avalia. Não precisa, não considera, não urgentemente. Quando Itania suma flui, lá no primeiro ativo, efetivo, o número de acidentes aumenta. Ainda não, na fato, recomenda para a autoridade competente, atenção máxima para a situação iraquina. Polícia Trânsito se continua a sensibilizar para o cidadão e o município. O princípio dele, ato pelo respeito, se na estrangeira, nem bem-máquia on a estrada, onde prevêne acidente de tráfego. Na plan sever, Justiniano Nano, Zémen.